Estilos Bambi Acre Unidos pela mesma paixão Estilos Bambi Acre Estilos Bambi Acre Unidos pela mesma paixão Eu admirava essa novinha Nas antigas Agora não admiro ela Como antes Só porque ela cresceu E tem uma raba gigante Pensa que é rainha Pensa que é dosado funk Mas aí mulher vou falar Tu quis curtir a farra Vai dar por cima Tu quer vir pagando de treinada Falou que a zoa detona Tudo que é essa raba Mas se brotar no bailão Tô vendo a calma Bunda para Bunda bunda trava Faz o movimento Rebola nossa safada Bunda para Bunda bunda trava Faz o movimento Rebola nossa safada Bunda para Bunda bunda trava Faz o movimento Rebola nossa safada Bunda para Bunda bunda trava Estilos Dub Acre Apoio, mania som e fácil publicidade Mixagem e produção DJ Cesar O melhor DJ do mundo Segundo sua própria mãe